Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós, dessa semana, teremos um tratamento de rejuvenescimento, que pode ser utilizado tanto para a face quanto para o corpo. E aí, Alex, que tal ficar mais jovem? Eu aceito agora. Já que vamos falar de cuidar de si mesmo, vamos mostrar algumas receitas caseiras para cremes artesanais. Saberemos tudo sobre defilação a laser. Será que ela é mesmo definitiva, Alex? Saberemos isso hoje e teremos também atividades para praticar em casa com as nossas personagens. As Adrianas. Além do quadro, está na mídia com Tim Moro, trazendo todas as novidades do mundo das celebridades. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós com alegria, com descontração e reverência e, acima de tudo, muito amor. Sempre, tudo de bom que houver, está aqui entre nós, eu e você, Alex, que está de cabelo novo, apaixonada. Doria Scott. Gostou, está muito bom, né? Nossa, você está lindo. Está malhando, hein? Está malhando. Nossa, como é o nome disso aqui? Isso aqui é músculo de macho, macho, macho. Músculo de macho. Não, você está bonito hoje. O que está acontecendo, Alex? Não, fica assim que eu começo a acreditar. Você está bonito. Eu vou sair aqui pisando nas nuvens. Vou perguntar para a Cristina. A Cristina é a esposa dele. Vou perguntar o que está acontecendo. É a Cristina pôr no olho da linha. Ela falou que se eu não emagrecer, acaba a brincadeira em casa. Não, mas você está lindo. Adorei o corte de cabelo. Chega de nove horas contigo. Estou te elogiando muito. Não, deixa. Você está bem? Você está lindo. Agora vem a pergunta. Você ainda quer se desmerecer ou não? Com certeza, porque afinal de contas, chega uma idade da vida que a gente se pergunta o que fazer para retardar a velhice. Exatamente. Não retardar, para manter um pouco mais ainda o aspecto jovial, digamos assim. Exatamente. E hoje tem solução para tudo, hein, minha gente? Eu costumo dizer o seguinte, não existe gente bem e mal cuidada. A menos que queira. Você falou uma coisa que eu brinco espiritualmente falando. Sim. Que fala assim, ah, será que tem cura? Será que dá para sarar ou dá para resolver? Eu falo assim, até causas com doenças, sem cura, se você tem fé, cura. Exatamente. Então o que não dá para se resolver nessa vida? Agora, se você tem fé, cura, acontece. Se você tem doutora Haddad na sua vida, então... Natália Haddad. Olha a gata. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Você está sabendo do quadro novo aqui, né? Pois é. Agora me contaram o que nós teremos dela devido à repercussão que a doutora Natália esteve com a gente no programa. Aliás, uma coisa muito positiva, viu, Natália? Pode ser? Pode, pode. Viu, Nat, então? Pode, já dá a mão, ele quer o braço, tá ligado? A gente está tendo uma audiência expressiva, tem dado muita repercussão, né? Graças a Deus. E a gente tem ouvido muito de vocês isso, que é interessante. Então muito obrigado por você estar aqui, é sinal de que realmente fizemos sucesso no primeiro contigo. Agradeço vocês pelo convite, agora por essa nova parceria que tem tudo para ser um sucesso. Tem a dúvida. Já é. Doutora Natália já é um sucesso, né? E um ponto muito importante, que tratar de saúde envolvendo a beleza chama atenção para qualquer público. E duplamente, né, doutora? Com certeza, e os pacientes vêm com muitas dúvidas, eles leem muito Google e a internet às vezes coloca resultados negativos, então o paciente fica com medo. Além de ser falsas notícias muitas vezes, né? Sensacionalistas, né? Exatamente. Existe demais, né? Olha, para você que está chegando agora, doutora Natália Haddad, dermatologista, primeiro mundo agora, um quadro conosco aqui no programa Entre Nós. Entre Nós. A primeira pergunta para você é o seguinte, qual é a idade, como a gente tem a primeira percepção de que temos que ter um preenchimento, fazer alguma coisa para enaltecer o corpo e principalmente o rosto? Para dar um up, né? É, a busca maior no consultório é a face, né? A face. A melhorar o aspecto da face. O preenchimento, ele vem com duas propostas. Ele volumiza, restaura e reestrutura partes do rosto que ao longo do tempo vão perdendo esse volume, os coxins adiposos, a gente perde colágeno, elastina. Então a gente percebe que o bebê, ele tem aquele rosto gordinho, bonitinho. Firme. Firme. E ao longo do tempo a gente vai afinando, a pele vai ficando mais flácida e a gente vai perdendo esse volume. Nisso vem o preenchimento. Não tem uma idade certa, mas geralmente a partir dos 25 anos é a maior procura pelos preenchimentos, principalmente os faciais. É, eu já ouvi falar mesmo que quando tem nessa base de idade é importante para você começar a fazer uma prevenção, né? A prevenção é a chave, não adianta a pessoa perder esse volume facial para depois vir fazer o procedimento, que fica aquele resultado artificial, aquele que, ai, você foi na tal médica, ela deixou você com o rosto muito gordinho, muito esticado. Então a prevenção, as pessoas olharem para você, perceberem que está bonito, mas não sabe dizer o que é. Ah, tem um viço diferente. O preenchimento, ele tem uma certa invasão, né? Que aplica uma agulhinha e para... Você também faz o trabalho, tipo assim, de massagem, drenagem facial também? Existe esse tipo de trabalho para manter o rosto? Ou, na realidade, esse tipo de trabalho é meio o efeito cinderela? Faz um pouquinho de efeito e depois cai. E o preenchimento é uma coisa que dá muito mais resultado. O preenchimento, com certeza, é a maior indicação para uma volumização facial. Antigamente, se tinha a ideia que simplesmente colocava no famoso bigode chinês. E hoje a gente vê que é reestruturação facial. Ou seja, a gente pode preencher região malar, que vai perdendo o volume ao longo da vida. A gente pode preencher o suco naso, geno labial. A gente pode volumizar os lábios, que ao longo da vida eles vão invaginando, vão perdendo esse volume. Eu posso preencher esta região de têmpora. Eu posso preencher glabela. Eu posso melhorar esse ângulo de mandíbula. O efeito de mandíbula aqui que dá aquele desenho no queixo bonito. É aquela linha bonita que as mulheres tentam melhorar com o blush. Então o preenchimento é um resultado muito mais definitivo. E nós temos dois tipos de preenchedores. Nós temos os preenchedores, que são os definitivos e os não definitivos. Eu particularmente só uso os não definitivos, que eles têm uma durabilidade de um ano em média. Parecido com o Botox, por exemplo. É, o Botox um pouquinho menos. Menos, seis meses. Ele é quatro a seis meses. E que material que é, doutorê? O meu preferido é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância encontrada naturalmente no nosso organismo e que a gente vai perdendo ao longo da vida. Então o ácido hialurônico, ele tanto preenche o espaço entre as células, como ele faz uma atração por água. Então o rosto fica mais hidratado, volumizado. Olha só. Nutre a área. Olha que bacana. Por isso que fica mais bonito. Depois de um certo tempo que você vai na dermato, depois de um tempo o rosto fica daquela coisa saudável. Começa a dar aquela viscosidade bonita, né? Esse desenho, assim, uma coisa que a mulherada gosta de ter, né, Alex? O desenho da maçã, bem definidinho, assim. Vai ser bonito. Não é? É tão bonito uma mulher com o rosto com a maçã bem definida. Esse preenchimento do ácido hialurônico também faz essa definição, doutora? Na verdade é o que é o mais fácil no consultório, porque você simplesmente preenche o suco, essa região tá flácida. A partir do momento que eu preencho aqui, eu reestruturo e muitas vezes eu uso menor quantidade de produto. Então fica cada vez mais natural. Outra coisa, como que a gente percebe quando a pessoa tem a chamada velhice precoce? Porque muitas vezes tem gente que tem uma pele boa e vai naturalmente envelhecendo, certo? Mas tem a pessoa que tem a questão da velhice precoce. Como que a pessoa tem essa percepção, tipo assim, é melhor ela se cuidar mesmo porque ela tem uma velocidade mais... Ela envelhece mais rápido que a pessoa normal. Um primeiro sinal que você queira dizer, né, Alex? Isso. Qual o primeiro sinal? Porque tem gente que envelhece demais, né? Sim, e com facilidade, né? É, os fatores que a gente vê tanto é o genético, né? Descendência, algumas etnias envelhecem mais rápido e a gente vê muito também os hábitos de vida. Então, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que tem uma alimentação desregrada, essa pessoa tem mais estresse oxidativo e ela envelhece mais rápido. A gente começa a perceber que a qualidade da pele não vai ficando tão boa e a gente tem dois tipos de ruga. As rugas dinâmicas, que é aquela que quando a gente dá um sorriso forma e quando a gente fica sério, ela desaparece. E temos as rugas estáticas, que mesmo a pessoa séria fica aquele vinco na pele. Então, o importante da pessoa é cuidar de dentro para fora, tendo hábitos saudáveis, tomando vitaminas, mas de fora para dentro, principalmente usando protetor solar, lavando adequadamente essa pele e sempre passando nutritivo. E lógico, sempre acompanhando com o dermatologista para ir adequando esses tratamentos. Você é a favor de um creme, então, desde novo? Desde jovem, né? Na verdade, desde adolescente, até mesmo a hidratação corporal, as minhas sobrinhas bebês, a gente já toma o banho e já passa hidratante. Olha que fofa! A hidratação começa desde o nascimento. Além do facial, aonde mais é comum o uso do preenchimento? Preenchimento, a gente volumiza muito as mãos. O dorso das mãos, que ao longo da vida, vai perceber que a mão da vozinha, ela tem aquelas veias saltadas. Aqui, no caso, doutora, eu tenho as mãos, eu tenho mãos fortes. Você tem uma mão bem jovem, tá? Mas a gente poderia colocar um volume mínimo. E no caso... Aqui. É. Ela vai ficar alto aqui. É, mas não vai... Mas isso é para deixar a pele mais grossa ainda com o tempo, porque tem gente que tem a pele muito fininha e tem outros que não tem a pele muito fininha. A gente ajuda tanto nessa reestruturação da pele como o volume. Então a mão fica mais gordinha, remete juventude. O que leva a deixar a mão tão fininha que eu embate, sangra já e outros não? A gente chama de fragilidade capilar. Ao longo da vida, os nossos laços vão ficando mais congestos, ou seja, a irrigação vai ficando mais deficiente e daí a pessoa fica com aquela pele fininha, fica com perda de volume. Então nas mãos a gente consegue volumizar muito e inclusive a gente pode volumizar até a região genital. Monte público, grandes lábios. Então assim, o preenchimento eu posso usar dos pés à cabeça. Lógico, uma indicação correta. É, eu tô sabendo de uma coisa, com uma fofoquinha a parte, você tá indo pra Portugal, bom, pra antes mais nada, boa viagem, né? Obrigada. E você vai fazer uma, vai ter uma experiência em cadáver fresco. O que que seria isso? Me conte, só pra deixar claro pra vocês. Bento e poucas, né doutora? Que são poucas as médicas no mundo que foram convidadas, acho que não chega a 30 médicas, me parece. E você é uma delas, né? O que que você vai fazer lá em Portugal? Me conta. Ah, é um curso em Lisboa que é incrível, ele é na Universidade de Lisboa, que é uma das primeiras do mundo, né? Certo. E a gente faz estudo de anatomia em cadáver fresco. Então esse cadáver nem chegou aí pro formol. Costumam brincar que até a hora que você corta, ele sangra como se fosse um vivo. Certo. E a gente faz o seguinte, a gente coloca toxina, preenchedor, fios, ou seja, faz todos esses procedimentos estéticos nesse cadáver e depois abre e vê exatamente se tá em derme, se tá em subcutâneo, exatamente onde eu tô colocando esse produto pra otimizar os nossos resultados. Então assim, eu tô muito empolgada. É um privilégio, hein? É um curso incrível e realmente por ser um curso com poucos alunos, a dedicação é total. Boa experiência pra você em Portugal. Muito obrigada. Lembrando que a doutora Natália também é coordenadora, né? No curso de pós-graduação, é isso? Dermatologia Estética lá no Instituto BWS em São Paulo, que a gente forma mesmo esses médicos dermatologistas na área estética. Ah. É muito bom, hein? Ou seja. Eu gostaria de continuar com o assunto sobre o preenchimento, com perguntas das pessoas na rua, que existem muitas dúvidas, tem muita coisa pra falar, se a gente pode fazer isso no próximo quadro. Perfeitamente. Eu acho que até é bom pros nossos pacientes alimentarem essas dúvidas. Ah, olha. Viu? Além dela ser essa delícia de pessoa, lindíssima, uma excelente dermatologista e ela ainda ensina, dá aula pra outros médicos também. Você vê a experiência e a bagagem que ela tem, né? E eu fico aqui no intervalo, ouvindo a Lília perguntar um caminhão pra ela. Aí eu fico mesmo. Pode cobrar a consulta, viu? Não. Pois é. Manda o boleto pra paga. Eu já sou o paciente dela, Alex. Por isso que ela tá linda assim, ó. Olha que bonitinha. É, a doutora Haddad já tá cuidando aqui, ó. Tá pensando o que é. Gente, aproveite e se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo com a doutora Natália Haddad, tá aí o Facebook dela, as redes sociais e você pode interagir com essa médica maravilhosa, muito inteligente, muito esperta, sabe pra que veio. Parabéns e sucesso, viu? Obrigada, até a próxima. O recado agora é com a Lloide. Linda Lloide, fala pra gente, Lloide, do Cartão de Todos. É isso mesmo. Que o Cartão de Todos é o maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil, isso você já sabe. Que com o Cartão de Todos você paga a mensalidade no valor de R$19,50, você e toda a sua família pode entrar. Fora isso, gente, tem desconto em cinema, academia, ótica, faculdade. Já imaginou ir na farmácia, pleitear um valor de medicamento com um valor pequenininho que cabe no teu bolso e ir no cinema, assistir aquela sessão de filme que você gosta com um valor de 50% de desconto. É isso mesmo. O único que te oferece esse tipo de serviço é o Cartão de Todos, gente. Sem contar nas consultas médicas, né? R$20,00 clínico geral e R$28,00 qualquer especialidade médica. Clínico geral a R$20,00. Cardiologista, endócrino, R$28,00. Apenas com o Cartão de Todos que você consegue isso. Cartão de Todos, o maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Ligue agora para o telefone que está aí na tua tela ou acesse www.cartãodetodos.com.br. Cartão de Todos, o maior e melhor do Brasil. Ah, Cartão de Todos, você viu, Alex? Você já fez o seu, né? Sim, é maravilhoso. É muito bom, eu também já fiz o meu. Bom, minha gente, após essa entrevista deliciosa com essa dermatologista, doutora Haddad, nós vamos para um intervalinho, nós vamos voltar com cremes hidratantes e hidratantes artesanais. Isso mesmo, bem legal. Não saia daí. Daqui a pouco. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311 Rua Nogueira 311 Mamães, teremos o segundo curso para gestantes, aqui na loja Bicho Papão e Vanessa Baby Planner. Serão diversos profissionais que estarão disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas. Pediatra, obstetra, psicóloga, enfermeira, doula. Aproveite e inscreva-se. Para maiores informações, entre em contato conosco. Bom, a gente sai, a gente volta. Volta de break, é só assim, ó. Só coisa boa, maravilhosa. E agora, ó, com L'Amoury. L'Amoury feito à mão. Malu, eu tô aqui que eu tô passando mal com esse cheiro maravilhoso. Alex, você não quer ver se tinha cheirinho, não? Não, eu tô sentindo aqui. Eu não sei se eu olho para qual perfume. Se eu olho para ela, que é linda e maravilhosa. Não é? Ou se eu olho para esses produtos maravilhosos que ela tá trazendo. Gente, isso aqui tá tão gostoso. O estúdio tá incrível. Incrível. Obrigado, viu, querida, por proporcionar esse ambiente agradável para a gente. Fiquei muito feliz. Alex, sabe o que eu falei? Eu falei que se eu aparecer babando aqui, né, Malu? Se eu começar a babar, foi porque eu murchi uma fruta dela. Mostra o sorvetinho aí. Olha que gracinho o sorvete. Olha, se eu começar a espumar aqui, ó. Se eu começar a espumar, eu vou ter um modíssimo picolé. Dá vontade de comendar. Alex, devia ver isso de perto. Você não tem noção. Malu, me conta, a parte mais legal nós vamos falar agora. Você veio hoje aqui no programa Entre Nós para trazer para nós o quê? A confecção de um hidratante corporal com ativos para o inverno. Porque o inverno é o que mais judia da pele da gente, né, gente? Não adianta. Ficar tudo craqueladinha, ressecado. É que a gente faz assim, ó, faz risca de risco. A pele fica toda esbrançada, né? Exatamente. Me fala sobre isso. Essa perfeição. Porque, gente, vamos aprender sim. Porque a partir do momento que você aprende a fazer com princípios ativos, através aqui dessa gatíssima Malu, você vai estar tratando a sua pele também, não é isso? Com certeza. Ô, Malu, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de você falar do negócio. Você estava falando de hidratante para inverno, né? Você não fala para inverno, para verão, né? Fala, eu nunca vi isso. Então, eu fiz uma composição que ele é voltado para a hidratação intensiva da pele, né? Então, ele tem extratos e óleos vegetais que vão ajudar a nutrir a pele de dentro para fora, que é bem melhor do que só você passar um hidratante e só dar aquela sensação. É legal quando a gente consegue tratar a pele. Então, como é um creme de hidratação intensiva, então ele é voltado mais para o inverno. Ele pode ser usado o ano inteiro, mas para o inverno ele faz o maior sucesso. O que acontece no inverno com a nossa pele? A pele resseca cada vez mais porque a gente fica mais desidratado, né? Não sente sede, toma menos água e isso reflete na nossa pele. E o que é legal, Alex, que a fabricação aqui, com a forma como ela vai ensinar para a gente, você pode aumentar o princípio ativo, diminuir, vai mudar o princípio ativo, não é isso? Pode sim. Esse aqui é hidratação intensiva, mas pode fazer hidratante para vários tipos. Vamos lá, eu quero saber tudo. Como é que funciona? Aproveita para você aprender, Alex. Estou vendo aqui. Para essa receita, a gente vai usar no total 600 ml da água mineral. Então, a primeira etapa, eu coloco aqui 200 ml de água para poder esquentar e vou adicionar a base cruda, que ela tem essa aparência flocada. Tá, que bonito. E vou deixar ela derreter. Aqui ele já está... Tá, então a água... Esse aqui é a... Base cruda. Isso que é a base que vai dar consistência de creme. Tá, mostra aí, levanta o creme. Ai, olha que legal, isso aqui que vai dar a substância, ele mostrar que é creme, essa base cruda. Exatamente, olha esse floquinho e virou isso aqui, né? Lembrando que ela está orientando, gente, mas é possível fazer as aulas com a Malu, na Lamore, para você poder aprender a fazer isso aí. Então, não fique desesperada, nem desesperada. É possível você aprender a fazer o seu próprio hidratante na sua casa. Mas continue, como é que funciona? Então, aí a gente, depois que derreteu, vai adicionar o nipajim, que o nipajim é um conservante. Então, a validade desse produto vai ser de um ano. Olha só que bacana, tá vendo? Onde que está aí, ó? Nipajim. Nipajim, é um hidratante. Coloca essa quantidade aqui, ó. Esse para 250? Esse aqui para essa receita, que vão 200 gramas de base cruda. Então, a gente coloca essa quantidade aqui. Aqui eu já coloquei para ele poder solubilizar. Já está lá, né? Já, já está lá. Ok, o nipajim já foi lá? Aí a gente vai colocar também a ureia, que é nesses floquinhos. Então, a gente vai adicionar três colheres ali para derreter também. Capricha aí, meu, hein? A ureia é um princípio hidratante, então ela vai ajudar a pele a ficar mais hidratada e ajuda no equilíbrio hídrico também. A ureia é usado bastante para nutrir, né? Sim, com certeza. E ele ajuda a manter, né? Como eu disse, o equilíbrio hídrico da pele, que a gente perde bastante. Exatamente, isso é importantíssimo. E aí? Aí depois eu vou começar a adicionar duas propriedades hidratantes nessa base aqui. Isso é legal. Eu adicionei a manteiga de cupuaçu, que ela resgata a maciez e suavidade da pele. Então, ali, como ele tem que derreter, coloquei meia colher. E dá um brilho, gente. A manteiga de cupuaçu dá um brilho na pele. Põe mais aí, põe mais, põe mais. Põe mais que eu quero ficar brilhante. Essa quantidade é deficiente. Eu vou jogar glitter assim que finalizar eu boto glitter. Não, não, glitter não. Aqui não, filha. Aqui não, hein? Vou colocar purpurina. Deixa o glitter puguilipuguir. E aí? E aí eu vou adicionar também uma colherzinha assim do óleo de coco de babassou. Ai, óleo de coco, gente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Óleo de coco hoje, última moda, pra cabelo, pra pele, pra tudo, né? Então ele é rico em proteínas, então ele vai ajudar, ele proporciona hidratação intensiva à pele. Então ele é perfeito pra esse produto. Só um processo, olha. Só corrigindo. Deixe o glitter pro ti, não é o gui, desculpa. Ah, tá. É pro titi. Não, 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 não. Você não quer uma pele brilhosa? Eu vou colocar glitter pra você. Eu vou colocar glitter. Eu vou. Gente, olha só, o ti Moro tá no estúdio, eu quero que ele se defenda. Cadê? O ti Moro não tá aí, diretora. Eu quero só ver se ele não tá. Eu tenho certeza. Ti. É, apareceu aquilo, né? Apareceu o ti. Mas é. Ti. Eu acho bacana, a gente tem que dividir esse glitter todo, né? Não é? Você viu só? Fala aqui, fala aqui. Abraçadinho, pra usar o microfone. Fala aqui, fala aqui. Então, perguntinha de novo, gente. Quem é que quer o glitter? A gente assiste junto, depois a gente se hidrata. Então, Malu, olha, metade desse creme você vai fazer com glitter, metade com purpurina, sério. Purpurina pro Alex Glitter pro ti, tá bom? Combinado. Tá combinado. Então, aqui ele já tá todo derretido, né? A base cruda com aqueles componentes lá. Correto. Aí eu vou transferir isso aqui pra uma bacia. Tira o olho. Toda essa mistura, ó, você pode ver que ele tava bem líquido. Ô, Lilia, tira o olho, isso é meu, Lilia. Não dá vontade de beber, você não tá entendendo. É meu, tira o olho daí. Nossa senhora. Agora, ele ainda tá sem cheiro, ainda falta adicionar as propriedades, né? Que legal. Então, lembra que eu falei que vão 600ml de água? Sim. A gente colocou 200ml pra esquentar a base e derreter esses produtos. Agora eu vou adicionar o restante da água. Da água mineral. Então, com o auxílio de um batedor de claras pra ajudar a esfriar mais. Então, nesse ponto, aqui eu vou adicionar o restante da água. Nesse ponto, não pode parar de mexer. Porque à medida que ela vai esfriando, ela vai adquirindo consistência. Ah, é? Então, se eu parar de mexer, ele vai ficar com consistência. Deixa eu falar uma coisa, em quanto tempo esse curso, o Malu, o professor que vai aprender, quanto tempo é o curso? O curso dura de 4 a 5 horas, que aprendem vários outros produtos, né? É uma vez só? O hidratante. É um dia de curso e os cursos são práticos, né? Quanto custa o curso? Tem cursos a partir de 120 reais. Nossa, que maravilha. A pessoa tá incluso todo o material, ela aprende e leva os produtos embora. Isso que eu ia perguntar. Você vende também os produtos lá? Também. Tem matéria-prima pra todos esses produtos. Ah, isso é muito legal. Quer dizer, com 120, mais ou menos 120 reais, eu faço um curso de 4 a 5 horas, aprendo uma técnica que pode me possibilitar uma renda extra. Isso? Com certeza. A gente tá pensando em um destinário, né? Com certeza. Porque na crise, fica comprando hidratante de farmácia que não vem com toda essa composição caprichada. E voltado a cada pele, né? Isso, são os traços e os vegetais, né? Ai, Malu, tô apaixonada. Vamos lá. Gente, Lamore, olha isso. Lamore, feito à mão, tá vendo? Põe uma música italiana aí. Doutivita, do filme clássico, Doutivita. Quase derrubei tudo aqui. Não quebra o estúdio, Alex. Ele se empolga, gente. Amei, amei. Gente, tô apaixonada. E é isso aí. Onde você tá com esse cartãozinho na mão, querida? Lamore, é meu filho. Já vou fazer ligação. Já tá o Tarja aparecendo, você não dá pra fazer televisão. Não tomou sabonete agora. Esse daqui é meu, gente. Guarda no seio, pra não falar na teta, né? Esse é meu, sabe por quê? Eu vou baixar lá, buscar o restante do meu produto. Mas eu gostei muito. E o curso do que tanto? É hidratante, o que mais? Tem o curso de banho e pós-banho, que a pessoa aprende a fazer hidratante, sabonete líquido, pasta esfoliante, né? Tem o curso de sabonete, pintura de frutas. Então tem bastante coisa. Que bacana. E aqui, ó, só pra gente finalizar. Tá quase pronto. Aqui ele fica com essa consistência. Já é, uma consistência creme. Mas ele ainda vai engrossar mais um pouquinho. Correto. Então eu já trouxe ele aqui, pra mostrar como que ele vai ficar depois de mais ou menos meia hora. Olha a consistência que ele tem. E colocou a essência? A consistência de creme. Você colocou a essência aí? Hoje mesmo. Aqui. Aí eu vou adicionar. Ele não tem o cheirinho ainda, né? Ainda não. Mas ó, gente, vocês podem ver, ó. É o creme. É o creme. Tira a mão daí. Sim, gente. Tira a mão daí. Aí aqui eu vou estar colocando 20 ml de óleo de silicone, que ele vai formar uma película protetora sobre a pele, tá? E também, sabe quando a gente passa o hidratante que ele fica aquele aspecto esbrançado? Sim. O óleo de silicone, ele evita que isso aconteça. Ah, ou seja, ele já absorve automático e não fica aquela... Não é aquela baba branca no corpo. É. Maravilha. O óleo de silicone, vou adicionar também 60 ml do extrato de germe de trigo. Coloca tudo que eu tenho direito aí. Ele é rico em propriedades hidratantes e nutritivas pra pele. Maravilha. E 15 ml do óleo de andiroba. Show de bola. Que ele ajuda a reparar danos causados por agressões externas. E o frio é uma agressão externa, né? E por fim, os 40 ml de essência pra essa receita. Que é o perfume agora. Que é o perfume. Então, além de ele hidratar a pele, ele também dá um perfume incrível. Tá? Então, 40 ml. Nossa, meio cítrico, né? Que delícia. É. Ó, gente, olha a doida. Já querendo tomar posse do pote, olha. Então, aqui ele já tá prontinho. Gente, que delícia. Olha só a consistência. Que delícia. Olha então, já que tá gostoso. Como que ele era, né? Nossa, muito... Essa base aqui flocada e como ele ficou. Aí vem agora o gás do teste. A magia aqui do negócio. Ah, não, gente. Malu, tô apaixonada. Pode envasar que é meu. Envasar inteiro. Pelo amor de Deus, Malu. Envasar. Ai, gente, tô apaixonada. Olha o endereço aí aparecendo. Aí é o endereço. O endereço, aonde encontra a Malu. É na Antônio Pereira de Camargo. Ela tá aparecendo aqui, é esse mesmo, né? É número 64, na Vila Santana, em Sorocada. Que belezinha. Você explica muito bem. Parabéns, viu? E você é muito bonita. Obrigada. Bem hidratada, né? Bem hidratada. Olha a diferença dela com a Lilia, pra você ver, ó. Ai, que maldade. Não é nada. A sorte com a Alex é que a diretora tá no estúdio, né? Lilia, brincadeira. Ô, Lilia, joga um negócio desse negócio aí. Joga, joga pra gente. Joga pra gente. Com carinho. Obrigada, querida. Foi um prazer. Volta pra me ensinar mais um monte de coisa. Conhece que você me deu, né? Foi. O Alex pediu pra eu jogar gentilmente. O outro é meu. Olha. Gente, é isso aí. Agora, cheirosa desse jeito, tá? Pra deitar num colchão. Alex, mostra aí, Alex. Cheirosa deitando num colchão da Loja dos Sonhos. Desde 94, atendendo com qualidade, com carinho, com atenção. A Loja dos Sonhos Colchões tem colchões internacionais e marcas internacionais e também nacionais. E o melhor de tudo, tem 11 lojas em Sorocaba e em toda a região. Isto faz a diferença. Como esse colchão Tiffany, maravilhoso, da linha Probel. Um colchão que aguenta peso de cada lado de 20 a 150 quilos. Antialérgico com tecido importado, este colchão tem um preço incrível. E lembre-se que colchão é importante você trocar no tempo certo. Por isso, aproveite a oferta da Loja dos Sonhos. Este colchão por apenas R$ 10,139. Vou repetir. R$ 10,139. Que maravilha. Venha conhecer uma das lojas dos Sonhos Colchões, que com certeza vai dar, acima de tudo, qualidade para a sua vida. É hora de deitar e relaxar aqui na Loja dos Sonhos. Ai, que delícia. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. O programa hoje falando só de beleza. Só de beleza. Que coisa boa. E é tão bom, né? Porque, gente, eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que você está se sentindo bem, bonito, né? Com a pele bonita, bem traçada, cheiroso, o físico responde. Então te ajuda também na saúde estar bem cuidado. E pelos, Alex? Pelos e manchas, que muitas vezes... Não, não dá, né? Hoje em dia, antigamente, os homens tinham o hábito de serem peludos, não é isso? Hoje em dia, nem os homens gostam mais de pelos. Incomodam, encravam muito. Roupa justa é uma coisa que encrava muito. E hoje em dia, o homem usa calça skinny e tudo mais, né, mulher? Mas será que o homem faz depilação a laser? Ah, faz. Principalmente agora que tem a dermolaser no mercado, não é isso? Não é isso, meninas? Tudo bem? Oi, meu amor. Tudo bem? Melhor agora. Agora você está se sentindo bonita. Fala. A Costa, é isso? Isso. E a Ana Carolina Borges, que é fisioterapeuta. Ambas são fisioterapeutas. O homem faz muito tratamento a laser? Faz bastante, viu? A procura está sendo quase que igual, tanto feminina quanto masculina. Porque antigamente doía muito para fazer laser, hoje já não é mais a tecnologia. Isso é um mito, hoje em dia não tem mais essa questão da dor. Nós trabalhamos com laser de diodo, então a ponteira dele é refrigerada, é um conforto bem maior para o cliente, não tem mais esse problema. Porque muita gente tinha medo de fazer, né? Doía, antigamente doía. Porque falavam assim, gente queima, pega as folga, eu não vou fazer. Vai manchar a pele, queimar. Eu paguei uma sessão de 10, eu fiz uma, não vou mais. Tinha muito isso. Tinha, tinha. As pessoas acabavam ficando bem. E hoje com a tecnologia, quer dizer, a quantidade de vezes de acordo com a demanda ou pela gravidade do caso. Mas tem uma média assim que é... Então, normalmente é uma média de 10 sessões feitas de 30 em 30 dias, mas vai depender da quantidade de pelo e da tonalidade e espessura. Então a gente faz uma avaliação antes, né? Mas normalmente dira em torno de 10 sessões. Em torno de 10 sessões. O que mais incomoda a mulher, Érica, você nessa experiência toda? O que mais incomoda? É o pelo debaixo do queixo? O que que incomoda mais com a mulher? Então, a mulher mais madura acaba tendo por questão hormonal muitos pelos na região de queixo, início do pescoço. A mulher não suporta, né? Então, a questão da menopausa, hormônio, é bem comum essa área. Mas em geral, mais axilas e virilhas, são as áreas mais procuradas. Porque geralmente aqui, você, é, porque toda hora fica fazendo, é, fala, passando aquele acera, como é? Depilando, depilando, rosto, machuca. E aí, depois é definitivo mesmo? Não volta mais? É definitivo. O laser de diodo, ele é definitivo. Antigamente, era um pouco caro pra se fazer tratamento a laser. Eu não sei como é que é hoje. Antigamente, não era qualquer um que fazia. Hoje ficou mais democrático? Ah, tá bem mais viável, com certeza. O preço tá mais acessível, né? Até mesmo porque, assim, antigamente as pessoas tinham muito medo. Então, era mais estético. Hoje em dia, já não é só estética, é mais saúde também, né? Exato. Higiene, né? Exatamente. Porque os pelos acabam incomodando. Então, assim, aquele monte de pelo vai deixando a pessoa com um pouco mais de suor, vai ficando aquele cheiro desagradável. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, vamos fazer o bigodinho da mulher. Quanto fica um bigodinho hoje? Quantas sessões precisa? Umas 10 também? Umas 10 sessões também. É 10 cada ponto, cada área, é isso? Isso. E só pra ter uma base de preço, por exemplo, a pessoa quer fazer aí embaixo do queixo e o bigodinho. Você tem uma ideia de preço, mais ou menos? Então, na verdade, uma média de uns 500 reais, você já consegue fazer o tratamento completo. Como assim? Sério? Isso. 500 reais, eu vou limpar o buço e o queixo. Ô, louco, cara. Por 500 reais, as duas áreas juntas, tá barato, Alex. Com a gente, vocês conseguem. É tudo mudou. Nossa, mudou muito. Sim. E se for parar pra pensar, gastar em depilação com cera, você gasta tanto mais. Mas, eu acho que é uma coisa que não é definitiva. Não, imagina gastar na ponta, a depilação é... você tem que fazer sempre? Sim. E vocês fazem sobrancelha também? É definitivo. A gente faz também, a gente consegue fazer o contorno, né? Não tão próximo, mas a gente consegue fazer o contorno. Excesso de pêlos, dá pra fazer todo o rosto. Uma coisa bacana também. Exatamente. Nossa, e o homem normalmente faz a barba? Barba, abdômen, tórax, costas, faz tudo, hoje em dia tudo, né? Virilha, axilas, sem dúvida. Eu tô acostumada a axila, agora eu me interessei em fazer axila. E posso te falar? É muito bom. O homem fica cheiroso, fica lisinho. Esteticamente, higiene, trata foliculite, pra quem também tem problema com isso. Exatamente. O que é foliculite? É uma inflamação no folículo do pelo, quando o pelo tá muito fraco, ele não tem força pra sair do pelo e ele fica, inflama a região. Exato. E não dói mesmo? Não dói. Outra coisa, pele mais escura. Antigamente a pele negra não podia fazer laser, hoje pode? Pode, pode sim. Na verdade, por quê? O laser ele atinge a melanina da pele. Então como a pele negra tá em mais melanina, antigamente ele não conseguia diferir o que era pelo, o que era pele. Poderia manchar. Manchar, correr assim o risco dessas manchas. Hoje em dia, com o laser de diodo, como ele é mais preciso, onde ele solta a luz, ele consegue já saber direitinho onde que tá o pelo. Então essa é a diferença, a gente consegue tratar a pele negra devido a isso. E o que? A precisão da luz ali. Exatamente. E as negras, por sua vez, bastante pelo, coisa pra vida, elas não tinham, né? Pelo mais grosso também. Exatamente. Pelo mais grosso. De não poder tratar. E agora, na dermolaser, tem essa máquina, que é o que diodo. Ela trata todos os tipos de laser de diodo. Olha que chique, Alex. Ela trata todos os tipos de pele. Se eu tiver fazendo o laser e depilar, não tem problema também, né? Tanto faz, né? Não tem problema. A única coisa, quando você inicia o tratamento a laser, você não pode mais tratar com cera nem pinça. Aí acabou. É o método que extrai o pelo pela raiz. Porque a gente precisa da raiz do pelo pra cauterizar ali. Então daí seria só a lâmina ou um creme depilatório. É, porque a partir do momento que você fez isso, você tirou ele ali na cera quente, você tirou a raizinha. Você eliminou a raiz. Aí o laser não vai conseguir detectar. O laser não vai penetrar e pode voltar, né? Exatamente. E salário de pelo e mancha. A mancha, ela trata também. Exatamente. Porque o que que acontece? O laser, ele não tem um efeito só pra cauterização de pelos. Ele tem um efeito cicatricial também. Então, como a Erika falou, trata a foliculite, né? Que é a inflamação do folículo. E também trata as manchas. Então quem tem a axilas ou virilha um pouco mais escurinha, o laser também tem um auxílio de tá clareando essa região. No rosto não. No rosto também. Também. No rosto também. Ele tem tratamento pra manchas com o laser. Exatamente. E como você falou, o pelo mais grosso. Quanto mais grosso o pelo tiver, melhor pro laser atingir. Porque o laser vai atingir a melanina do pelo, né? Então se o pelo tá muito fino, vai tá com pouca melanina. Entendi. Mas você tá querendo dizer do melasma, não? A mancha melasma? O melasma não. Não, né? Não. O melasma é o único tipo de mancha que não traz. Mancha facial que as mulheres podem pensar. Isso. Ah, e vai tirar. Então não é o caso do melasma, né? Não, o melasma é uma das poucas contraindicações que tem. Tá. Então seria uma manchinha tipo de acne ou coisa parecida que ele vai ajudar. Isso. A de sol também. Olha. A de sol. Manchas de sol, sim. Mais uma pergunta, só pra gente finalizar aqui, né? É, falam que aplicar laser e tomar sol é uma coisa que não combina. Depilação, né? E sol, né? Não combina. Isso. Então, na verdade, também esse era um outro mito. Porque esse laser que a gente trabalha, ele pode ser utilizado, sim. A única questão é que quanto mais bronzeada a pele, mais melanina, a gente tem que reduzir um pouquinho a potência. Tá. Então aí, no caso, um tratamento que seria utilizado 10 sessões, pode utilizar 12, 15 sessões. Então é o melhor fazer agora, né? O ideal é. No inverno. Quanto mais frio, menos sol, daí ele... Menos sessões. E em menos sessões, isso. Ah, que bacana. Bom, olha, a gente conversou aqui com as meninas da Dermolaser, eu fiquei impressionado com essa questão do preço. Sinceramente, era uma coisa inacessível ao público no geral. Eu me lembro, me recordo, há muitos anos, né? Minha primeira esposa falecida, queria fazer, era caríssimo. E hoje, além de ser um projeto, uma oferta facilitadora ao público, e a tecnologia permite que você não tenha mais dor. Ou seja, melhorou muito, né? Como a medicina vai avançando, é impressionante. Exatamente, vai avançando. E o que é mais legal, o preço também se tornando bastante acessível. Tá aí, ó, tem um telefone da Dermolase, vocês podem pegar mais informações pra que vocês marquem uma consulta, agendem, né? Pra fazer uma avaliação. Isso, a gente faz uma avaliação gratuita, sem dúvida. Essa parte é ótima. Agendar lá, a gente vai estar avaliando a tonalidade, a espessura do pelo. Que só mais uma coisinha, o pelo branco, no caso, sem melanina, pelos loiros, ruivos, ele não faz o laser, tá? Então, aproveitar, pessoal que já tá um pouco mais com a idade avançada, correr pra fazer, antes que fique branquinho pra poder eliminar. O branco não faz? Não, só onde tem melanina. Então, são lindos. Onde ele ainda tá lindos. Ele ainda tem uma tonalidade. Tem que ter uma certa idade pra fazer laser. É, tem que aproveitar antes de... Ai, meu Deus, eu tenho uns branquinhos aqui. Ela não vai rolar pra você. Meninos, foi um grande prazer ter vocês. Obrigado. Obrigado, minha querida Erika e Ana Carolina da Dermolase. Aproveita o inverno, a promoção, achei muito legal o preço, né? E você sabe, Alex, que depilação a laser aí, né, pela Dermolase, também é muito importante pro esportista, você sabia disso? Pra quê? Porque ele usa muito roupa colada e tal, pode dar trito, pode encravar pelo. Ah, mas isso ele já sabe, ele já sabe. Agora, olha só também as gatíssimas que se cuidam com a Dermolase, as Adrianas Quadro Fitness. Ah, é uma gracinha essas duas. Beijo, meninas. Olá, Lili e Alex, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula para a Lá de Especial pra vocês. Isso mesmo, Dri. A aula de hoje nós faremos alongamento dinâmico, que vai ajudar na prevenção de lesões e na flexibilidade. Nós vamos usar hoje um bastão. Um cabo de vassoura aí na casa. Bora lá? Bora lá, gente? Vamos lá pro primeiro exercício? Nós faremos passada até a prancha. Vamos lá, Dri? Isso, olha. Movimenta, apoia as mãos. Vai até a prancha, sustenta um pouquinho e volta com o movimento. Não volta o movimento completo. Isso. Contrai o abdômen, trabalhando as articulações do quadril, equilíbrio e abdômen. Isso, muito bem. Nesse exercício, faremos três séries de doze repetições. Para o próximo exercício, faremos coluna torácica com bastão. Vamos melhorar aí a dor nas costas. Eleva os braços. Ó, a perna tá na frente. Vamos girar esse tronco lateralmente. Não desça muito, porque depois fica difícil de voltar, tá bom? Então vai. Esse exercício vai trabalhar o meio das suas costas. Para esse exercício, faremos três séries de doze repetições com vinte segundos de intervalo. Esse exercício, faremos a elevação de pernas alternadamente, tá? Isso, Adri, muito bem. Toda vez que elevar as pernas, vai inspirar. Trabalhando a mobilidade do quadril, flexibilidade. Ok? Mantendo os ombros no chão e a coluna neutra. Para esse exercício, faremos três séries de doze repetições com vinte segundos de intervalo. E agora, ombros mais adotores com bastão. Braços à frente. Nós vamos elevar esses braços. E junto, vamos flexionar o quadril à frente. Tá? Então vai, eleva os braços e volta. Quando subir, expira. Quando voltar, inspira. Mantenha a coluna reta. A gente vai trabalhar toda a sua coxa, articulação do ombro. Não esqueça de trocar a perna depois, tá bom? São três séries de doze repetições com vinte segundos de intervalo. Agora, para o último exercício, sabe aquela dorzinha na lombar? Esse exercício vai te ajudar muito. Vamos lá, Adri? Que é a torção do quadril. Isso. A gente vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima. Isso. Trazendo as duas pernas flexionadas de um lado para o outro. Fazendo todo o alinhamento de vértebras. Para esse exercício, faremos três séries de doze repetições. Com intervalo de vinte segundos. Pessoal, hoje a aula foi difícil. Mas vocês conseguiram aí? Que pena, né? Que a nossa aula acabou. Fica por aqui. Quem perdeu alguma matéria, acesse nosso site, Facebook ou no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ai, viu? Só esse quadro fitness, que sucesso. É um rebento. Agora, por quê? Porque elas também se cuidam. Elas frequentam Life Clinic. Clínica médica e odontológica popular. Não é cuidar do problema, minha gente. É prevenir. Entendeu? E saúde pública? Tá um caos. É fato. Não adianta. Você, sua família, seus filhos. Precisa de médico? Vai. Procura um posto de atendimento. Um hospital público. É um sofrimento. Então, saúde popular. Hoje chama-se Life Clinic. Clínica médica e odontológica. Popular. A precinho popular. Mas médicos de primeiro mundo. Consulta. Você paga um precinho desse tamaninho. Mas o seu atendimento é mais que especial. É mais que particular. Life Clinic. Clínica médica e odontológica. Tá aqui o endereço. E mais, hein? Eu tô lá pra te receber. Ou administrando. De frente. E não saia daí. Nós vamos ter um intervalinho agora. E na volta, o que que é? É o que a gente adora. Tá na mídia. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações, rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Derever. Ai, que maravilhoso. Que isso? Ela sempre começa a jornalista. Morre de fome, gente. A pipoca é minha. Aí depois ela se engasga, o ser humano se engasga igual ela se engasgou no último programa, aí fica aí tossendo. Ela tem problema de refluxo. A pipoca é minha, eu como comer o que desço. Eu espero duas semanas para chegar aqui para achar que vocês vão me disputar a tensão se eles me trocam por pipoca. O seu cabelo está cada vez maior, né? Ele é bonito na frente, mas é tudo bagunçado. É que a gente arruma só na frente, porque as imagens são só por frente. Se tivesse câmera atrás, estava lascado. Pessoal, fala sério, vai. Vocês adoram esse quadro aqui, né? Tá na mídia, fofoca. Vamos falar da vida dos artistas? Adoro. É para falar da vida dos artistas, Alex, e não do nosso parceiro. Vamos falar da Lina, então. Ai, adoro, gente. Pode falar, pode falar. Adoro. Sobre o Alex eu sei uma. Eu já vou falar para a galera. Pesquisei aí no Google o nome do Alex. Primeira sugestão que aparece. Alex Ruivo é casado? Não posso fazer o gesto aqui. É casado, gente. É casado. E o marido dele é lindíssimo, não é? Gente, ele é muito bem casado. O marido dele é muito gato. Foi um casamento perfeito. E o casamento dele, então? Foi uma disputa para saber quem ia de vestido de noiva. Não tem noção. Você lembra? E quem ia pegar o buquê, né? Quem ia pegar o buquê, quem ia de vestido de noiva. A cara dele. Oi, gente. Imagina. Isso aqui tá parecendo coisa da internet. Que coisa? Tem mentira na internet. Pois é. Você poderia trazer uma matéria, quais são as mentiras mais absurdas de cabelo. Vamos separar para o próximo, então. Vamos separar para o próximo. E hoje tem umas fofocas gostosas. Hoje tem as verdadeiras. Aí agora agora. Você ficou sabendo o que aconteceu com o Raul Gil? Não, não. Conta tudo. Pois é. O Raul Gil, no final do ano, ele foi mandado embora do SBT. Não, mas aí tudo agora eclodiu no mês que nós estamos, de julho, agosto. Já estamos em agosto, né? Já estamos em agosto, né? Não, foi o mês passado. Bom, enfim. Começou a surgir esse burburinho agora. Conta, conta, conta. Porque no final do ano, o Raul Gil comentou com o pessoal da produção que estava legal o programa dele, financeiramente por causa da crise estava bom, só que ele preferia, fez um comentário, digamos que infeliz com uma pessoa, que ele ganharia mais se o Silvio Santos pagasse os merchants da Telecena e da Jequiti. E isso foi parar no ouvido de quem? Do patrão. E o patrão é bravo, hein? E o patrão é bravo. Do poderoso chefão. Mas você falou isso e você vai pagar a cara. Vai pagar a cara. Ele tem, assim, um fundo vingativo. Ele é vingativo. Ele é empresário, né? E ele chamou, então, o Raul Gil na sala dele pra conversar e falou, que papo é esse que você tá falando por aí que não tá ganhando bem? Tá ruim pra você? Ele falou, não, Silvio. Aí ele citou o que era e falou, bom, eu já sei o que a gente contou então. Aí o Silvio virou e falou assim, então vou fazer o seguinte, se não tá bom, acabou o seu programa. Vamos pôr um fim no seu programa? O Raul Gil falou, ok, se é o que o senhor quer, vamos fazer isso. Não, gente, que maldade. E aí o Silvio falou, então continua aí até o comecinho do ano. E deixou ele até o comecinho do ano fazendo o programa. Passou, virou o ano, o sobrinho do Silvio Santos ligou pro Raul Gil, ah, o Raul Gil foi lá, assinou a rescisão dele, a demissão, fez tudo no papel bonitinho, ligou pra ele, o presidente do SBT que é sobrinho do Silvio falou, olha, eu tô pensando em falar pro meu tio pra ele não te demitir, pra ele te recontratar e manter o senhor. Pode ser? O Raul Gil falou, pode. O que que aconteceu? O sobrinho do Silvio falou pro Silvio Santos, tio, vamos deixar o Raul Gil, não vou mandar ele embora não. Quem que mandou ele embora? Ah, não. Ninguém mandou ele embora. Não. Não, não. Quem mandou ele embora? Raul Gil? Não mandaram. Não, gente. O Raul Gil. Cabeça do coitado homem. Verdade. O que aconteceu com o rato lá nos Estados Unidos que você ia contar? Que rato? O rato? O Malzio, o Malzio. O Malzio, o Malzio. Ele muda da água pro vinho. Sabe o que que é isso? Ele tá ansioso hoje. Ele tá muito excitado. Acabou o Raul Gil, vai queimar o Raul Gil. Vai ficar lá, não abriu a vaga pra eu poder ganhar a vaga dele. Alex, você tá muito ansioso hoje. Ai, gente, eu não quero mais. Vocês dois estão muito... Direção, manda um chai de camomila aqui. Respira. Vamos parar vocês dois. Vamos parar vocês dois. Vocês estão muito excitados aí. A gente gosta de brigar. Fala do Malzio. Mas vamos pro momento fofo agora. É isso. Pra ver se a gente dá uma acalmada. Vocês estão muito nervosinhos. Vamos dar as mãos. Vamos. Vamos ver agora um vídeo. Vamos dar as mãos. Vamos ver um vídeo antes que a gente seja expulso do estúdio. O Mickey Mouse deu a notícia pra umas criancinhas que iam ser adotadas e o momento tornou viral na internet. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Vamos dar as mãos para vocês. Vamos abrir as mãos para o Mickey. Vamos dar as mãos para vocês. Eu tenho um e de marco para vocês. Vamos dar as mãos para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que fofinho em nossa gente mexeu comigo tocou seu coração eu acho que é isso é um ato muito humano que deveria acontecer é um belo de um exemplo inclusive para pais que pretendem adotar traz um mic né não necessariamente se quiser até eu vou vestida de mickey não tem problema nenhum o pato dona de a mini aqui no meio exatamente viu agora você não faria questão de se vestir de mickey de mini de tinky wink qualquer coisa para poder participar de uma cena teletubbies é tudo o que você sabe né então para participar de uma cena dessa eu acho bacana só falta o cacife para levar para a Disney né exatamente falta só o cacife por falar em cacife vamos falar de quem tem dinheiro mesmo quem não tem pouco não quero falar do Alex de novo eu vou tirar essa pantufa porque eu estou cozinhando não ligar o ar condicionado que não pagar a força aqui na TV eu vou falar uma coisa olha só gente esse cinema decor by Liliana Aravecchia olha só que delícia olha aí minha pipoca olha que delícia gente te traz o que te traz esse sentimento de ficar à vontade é muito bom ó cinema decor by Liliana conta tudo da mulher maravilhoso né vamos falar da rainha Elizabeth vamos falar da rainha Elizabeth vou falar de quem tem dinheiro pois é esses últimos meses aí também deu um bafafá do que? do aumento de salário da rainha Elizabeth como assim ela tem salário? chuta quanto? lógico você acha que ela vai? só tem isso não? você acha que a mulher vai trabalhar de graça? mulher toma champanhe todo dia de manhã no café da manhã não e já não é um belo de um pagamento maravilhoso né champanhe 78% de aumento no salário da rainha Elizabeth mas qual que é o salário? então o salário dela foi para aproximadamente em dólares 97 milhões de dólares equivalente a uns 300 milhões aí de reais aí eu pergunto a rainha por ano ela ganha isso? tá se você for pensar muito não é muito tá ela tem que pagar as contas 300 milhões ela tem que pagar todas as contas filha já viu sua casa quanto você gasta? não Alex é muito dinheiro é não as necessidades da rainha só que o príncipe tem o salário todos eles tem o salário também não então o que ele tá querendo dizer que é o salário da rainha o dinheiro que eles ganham eles não gastam nada a verdade é ela não a pergunta é não é de graça o que que a rainha não é de graça não ela faz questão de pagar as roupinhas o cabelo o sapato as viagens e tudo mais ela deve gastar muito o laque né e esse aumento se deu pra quê? fazer uma reforminha na hidráulica e elétrica do palácio que tem apenas 775 quartos 775 quartos 775 quartos imagina você fala mãe vai arrumar a cama se você dormir em cada dia eu vou dormir num quarto você não consegue em dois anos você dorme a Lilia falou a maior besteira do mundo que ela gasta muito com laque por quê? ela gasta com formol porque é impossível a mulher que tá no formol todo dia ela deve tomar um banho numa piscina de formol imagina só mas ela sai do formol e mete uma pica ali vai durar uns 218 anos meu Deus do céu que coisa vai né mas o que você vai falar agora? vamos falar agora do Marcelo Antoni Marcelo Antoni gato este senhorzito aqui conhecido nas novelas da Globo Panabril ele gato 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 você é chegado num você sabe num as coisas normais aí da vida ele foi pego ele foi pego com esse negócio que negócio? agora começou a falar uns negócios aí miga uns negócios aí joga no Google maconha gente é só falar ele foi pego com maconha isso daí entendeu? ele tá ganhando ele tá fazendo a malhação atualmente e ele tá ganhando uma média o salário dele da malhação de 4 mil a 4 mil e 500 reais por mês só? só isso pra fazer a malhação e aí ele fez o que? vamos para a Globo vamos para a Record a Record sondou ele ele foi lá e falou beleza vamos pra Record ele pediu 150 mil mensais pra Record e a Record falou o que? fica na Globo volta pra malhar vai malhar uma média de 4 mil a 4 mil e 500 reais por mês fazendo a malhação a gente tem muito contato olha pra nós pra nós pobres mortais viu? um salário de 4 mil reais excelente beleza excelente um salário maravilhoso agora um ator da Globo merchan e não sei o que e todo dia ali no canal e novela gravando né muita coisa 4 mil reais aguentando ainda bem que a gente tem uma diretora incrível mais ou menos que ela é brava também você não é um puxa saco sabe quem quer fazer igual? quer aqui ó pedindo logo ó o que? alguém que tá ó logo fazendo o que? o que que eu tô fazendo? pedindo um salário eu tô sabendo que ela já tá querendo aumentar o salário que ela tá querendo dar golpe você e para outra emissora Maite Proença só pra gente finalizar aqui sabe quanto a Maite Proença pediu pra Record? também mandou tchau 300 mil também não acabou vocês dois param de complô só pra colocar a diretora eu vou sair daqui agora ó chega não quero mais saber de fofoca hoje eu vou agora reclamar pra diretora essas fofocas que você fica falando de mim você não vale nada a próxima a gente revela quanto que é o salário da Lilian Galvão acabou chega chega de fofoca sabe o que? e intriga com a Lilian Galvão sabe por quê? porque a Lilian Galvão ó a diretora me ama o que que é esse comercial da áudio? chega não deu nem tempo não deu nem tempo acabou fica pro próximo fica pro próximo Alex chega eu não quero mais papo acabou fofoca tchau beijo até o próximo tá na mídia ela acertou vou dar uma coça nele agora no intervalo ela acertou desculpa a baixaria programa entre nós um oferecimento luminária up design inteligente e